Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante pedir um prazer e continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, galerinha E mais uma coisa, o modpack eu só vou liberar se esse vídeo que bater 15 mil gosteis Entendeu? Manda pra todo mundo, pra sua amiga, pra seu amigo Pra todo mundo que você conhece, pra chegar nos 15 mil E eu soltar logo esse modpack pra vocês Se vocês quiserem eu posso até soltar as skins, galera, né As skins da galera que a gente tem Pra vocês usarem aí no seu Minecraft, beleza? Então é isso aí, deixa o like agora no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Deixa aí, valeu, falou e tchau Nossa, como é bom dormir em casa Ai, eu nem acredito que eu consegui fugir daquele cara louco Ai, meu Deus do céu, viu? Cadê o meu avô? Vovô! Ai, meu Deus, ele não tá em casa de novo Vovô! Ah, tá Tudo bem Então hoje é que eu começo aquela reforma no lugar dos ultigas Eu preciso saber o que eu vou colocar lá na minha base da Akatsuki Eu podia colocar uma... uns quadros, alguma coisa da galera antiga, né Que era do mal pra me explicar pra todo mundo que foi entrando na Akatsuki nova, né E será que eu vou chamar a Akatsuki também? Hum, eu poderia inventar algum nome legal, né Tudo bem Ai, tá, será que meu avô tá aqui embaixo? Ahn, vovô! Ah, calma aí Por que que tem uma energia vindo do chão? Meu Deus do céu, com essa nova forma eu consigo sentir qualquer tipo de energia O que que será que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa fazendo barulho também O que é isso? O que será isso? Ahn, ahn Ahn, ahn Ahn, o que que é isso? Ahn, item sagrado Ahn, é isso que aquele cara queria saber Ahn, então é isso que o meu pai pegou deles Não, 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 não Ai, meu avô chegou Saruto, chegando e hoje a gente vai comer uma coisa nova Ai, ai, ai Uma salada de frutas Olha que eu trouxe o frutão pra gente Saruto, cadê você? Espera só o Saruto ver isso aqui, ele vai ficar muito feliz Saruto Que que é isso? Saruto, que que é isso aqui? Peraí, peraí, já sei o que que eu posso fazer ele acordar Pera Ahn, ahn Ahn, 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 ahn Ahn, ahn, ahn Hum, que cheiro Hambúrguer, nossa, hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer Não, não, não Isso aqui é uma ferramenta pra te acordar Mas aqui é a comida Pra você aqui, ó Mas eu não gosto de fruta Ah, porque, olha só Tem a uva mó fresca aqui, ó Gostosa E eu juro que eu não quebrei o chão ali, tá? Fala nisso, por que que você tá escondendo coisas nesses baús aqui? Deixa eu ver Ahn, é que eu tava escondendo o meu pão O meu pão, eu tava escondendo o meu pão O meu pão, o meu pão, o meu pão O que que tinha aqui? Era meu pão, eu tava escondendo o meu pãozinho Você tava escondendo mesmo o seu pão? Por que você estaria escondendo o pão debaixo da terra? É porque o meu pão, ele é muito precioso, sabe? Então eu não posso... Ai... Ahn... Ahn... Me dá isso aqui logo É meu Me dá isso aqui Me dá isso aqui Ai, eu não posso nem ficar pra mim isso Você... Você acha que eu deixaria você tomar conta de uma coisa que tem vários elementos de outros lugares? Pera aí Tem sagrado outro... Isso aqui... Ai... Isso ali é aquela coisa que os burutos tava atrás Eu vou falar com o seu pai Não, 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 não Então deixa ficar comigo Eu o que achei? Ahn... O que você achou o que? Eu vou pesquisar vovô Juro que eu vou pesquisar Ah... Tu acha que eu vou acreditar em você nisso? Você sabe que eu mudei vovô Sabe que eu tô pesquisando as coisas agora Eu sei que você mudou Mas mesmo assim isso aqui é uma coisa séria Coisa que eu não posso brincar Tá? Ah vovô... Deixa eu... Deixa eu ficar comigo Vai, 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 vai Ahn... Tá pronto Aqui ó... Será que é um olho vovô? O que que é? Ai... Pera aí... Não é um olho isso aí Isso aí é uma energia Pera aí... Deixa eu ligar até pra ele aqui Boruto! Ah... Ah... Alô tio Sasuke Eu tô dormindo Ah... Você tá dormindo senhor? E você sabe... Sabe de uma coisa? O que? Ah... É que você atrapalou no sono Você disse pra mim Vou esconder o item em um lugar muito secreto Que nem o Saruto Nem o Izuni Nem... Nem qualquer... Sugi a encontrar Nem o Tsutsuki O Tsugi Não sei o que lá Onde ele tá? Um lugar muito secreto Ah... Sim... Debaixo da escada Ah... Ah... Como vocês acharam? Porque o Saruto sentiu a energia Porque ele tem um poder ocular É um Dojutsu Ele também sente energia E eu também poderia sentir isso Qualquer um que tem Dojutsu consegue... Mas não era pra vocês acharem Ah... Beleza... Então é assim... Não pode achar Então quer dizer que ele não consegue achar Quem usar isso daí Vai ter uma força sobrenatural né? Uma força sobrenumana Então se vocês usarem isso Vocês vão ter uma força sobrenatural Nós vamos poder fazer muita coisa Então não deixe o Saruto Pegar isso O Boruto Saruto tá agora ouvindo isso Ah... Ele tá ouvindo isso? Tá... Saruto... Não... Não veja isso aí... Ah então Saruto... Isso aí é uma... Ai meu Deus ferrou Então isso... Vai dar uma força sobrenatural Não... 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 Boruto... Eu vou conversar seriamente com você aí agora Não... Não... Eu tô indo agora aí... Por que... Ah... Tá bom... E esse Boruto... E Saruto... Não usa isso... Tá bom... Ó... Ouviu seu pai né? Tá bom... E vovô vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... O que? Amanhã você vai começar o meu treinamento do Ginegan... Tá bom... Tá... Mas toma cuidado isso aí... E não esquece da minha roupa da... Daquele grupo lá que tu falou... Tá bom... Então... Já que meu pai falou que isso daqui dá uma força tão sobrenatural... Eu acho melhor eu levar isso pro meu esconderijo da Katsuki... Que se eu usar isso em mim... Meu Deus do céu... Vai saber as coisas que eu vou poder fazer... Não... Mas eu não posso fazer isso... Eu prometi pro meu avô que eu não ia pegar... Que eu não ia usar isso... Não... Ai meu Deus do céu... Isso é muita responsabilidade pra mim... Nossa... Aquela menina continua ali... Ela gosta de ficar ali né? Meu Deus do céu... Tá... Então eu tenho que ir pro negócio dos úteis... Tem que ir lá... Tem que ir lá... Tem que ir lá... Nossa senhora... O esconderijo da minha Katsuki vai ser muito grande... Olha isso... Olha que lugar legal... Nossa... Vai ser muito legal mesmo... Olha isso... Eu vou poder fazer muita coisa... Deixa eu entrar aqui e ver... Ai... Eu acho que o mais interessante é ir lá em cima mesmo... Calma... Eu tô sentindo uma energia estranha aqui... Ai... Deve ser coisa da minha cabeça né? Porque meu tio morreu aqui... Ai... Deve ser coisa da minha cabeça mesmo... Tá... Nossa... Esse lugar é muito grande... Mas dá pra fazer o esconderijo muito legal aqui... Nossa... Nem tô acreditando nisso... Agora eu vou ver aqui em cima... Que foi aqui realmente que o meu tio morreu... Nossa senhora... Meu Deus do céu... Nossa... Aqui realmente é o lugar dos úteis... O esconderijo dos úteis... Nossa senhora... Eu vou fazer realmente meu esconderijo aqui... Que legal... Tá... Agora eu preciso achar algum lugar pra esconder esse negócio... Esse item sagrado... Meu Deus... Eu vi ele... Eu vi ele... Ai... Ele não me viu... Ele não me viu... Eu tenho que ficar preparado... Cadê ele? Ele já não tá mais ali... Eu tô ouvindo essa voz... Cadê? Ali ele... Ai... Você não vai me pegar... Ah... Ai... Então quer dizer que você saiu... Dando furto do poder... Eu saí... E eu vou te destruir agora... Você não vai me destruir... Liberação de Yin e Yang... Ah... Você tem uma coisa... Você que eu quero... Então é por isso que você não vai me destruir... Porque eu tenho o item sagrado da sua raça... Ah... Ah... Dentro... O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus do céu... O que que ele tá fazendo? Meu Deus do céu... Ele tem habilidades muito estranhas... Ah... Você não vai me vencer... Dispensar... Ah... 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 Isso aí é meu... Que que ele cai... Isso... É o que? Me fale agora... O que que é isso? Essa é a minha habilidade... Não... Você não... Você não conhece esse material não? Esse item sagrado... Eu quero saber o que que é isso... Ah... Isso aí... Você me dá isso aqui agora... Me dá... Me dá... Não vou te dar isso... Eu não vou te dar isso... Nunca irei mostrar o que é pra você... O que que é isso faz agora? Me fale... Se eu disser a você... Você me dá... Depende... O que ele faz? Ele... 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 Ele faz docinhos pra crianças bonzinhas... Ah... Ah... Ele faz docinhos... Você acha mesmo... Faz... Você acha mesmo que você pode me enganar? Olha o que eu vou fazer... Que ele tem sagrado da sua raça... Desapareça! Não... Não... Você não fez isso... Você não fez isso... Não... 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 Você fez a coisa pior que você poderia fazer na sua vida... Por que a pior coisa? Pelo menos aí nem eu... Me solta... Você não sabe o que você fez... Me solta... Você fez a coisa pior na sua vida... Agora eu vou te levar no lugar aqui... Me solta... Me solta... Me solta... Me solta... Me solta... Mais uma maldade está Perante a Esse lugar aqui Por que? O que eu acabei de fazer? Existe uma criatura que Morava dentro desse item aí Era tipo um cristal de selamento Entendeu? E agora essa criatura está no meu mundo? Era uma criatura Que nós Otsugis Tinha que fazer uma questão De deixar preso nesse lugar aí Mas usar o poder dele que tinha em volta Que fazia a nossa energia Fluir Então agora eu sim Então agora essa criatura está no meu mundo Não, não, não Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não é possível, isso não é possível A única pessoa que conseguiu destruir ele Foi nossos mestres antigos Que eram milhões de vezes mais fortes que eu Não sei nem se você Saruto, nem seu pai vai conseguir destruir Nem eu Com minha força total Ai meu Deus O que que eu fiz? Meu Deus O que que eu fui fazer? Ai, o que que é isso? Agora você vai ver por ter Feito Isso com a gente Ai, esse negócio Eu não consigo andar Eu não consigo andar Eu não consigo andar Essa areia é o especial do meu Que nem cai Vou te apontar Não, não Você está gostando? Você está gostando? Me solta daqui Não vou te soltar daí Não adianta você pedir Não vou te soltar daí Ai, eu consegui sair Você não vai me vencer Você não vai me vencer Você desafiou os deuses Você é um cretino Você não irá se viver Não, não Eu consegui escapar Eu consegui escapar Graças a essa tocha Graças a essa tocha Meu Deus do céu Eu quase morri Meu Deus do céu Eu quase morri Eu quase morri mesmo Eu não estou se destruindo agora Por isso Seu planeta Mais uma coisa Mais uma coisa Todo planeta Que essa criatura pisa E ele não é derrotado Em menos de seis meses Será destruído Você está falando que o meu mundo Tem seis meses de vida só? Sim Ele vai desequilibrar toda a natureza Pois ele suga todo o poder da natureza Até sair de um desponente E ir para outro E sugar mais o poder Por que acha que a gente é tão forte Pois a gente teve que enfrentar Alguma coisa dessas? Não, mas eu vou derrotar esse seu Deus Eu vou Ai, ai 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 Ai, meu Deus Essas esferas na verdade Ele realmente está bravo Ah Ah Não 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 Me solta Me solta Não Como você conseguiu sair daí? Ai Eu não consigo me vencer Eu não consigo andar Você me prendeu Para baixo de forte Ah Eu não vou te derrotar agora Pois a gente Eu não quero Você vai ter que derrotar essa criatura Mas Porque eu quero também O poder de se mudar aqui E eu vou derrotar essa criatura sozinha Custe O que custa Ah Ah Droga Como você está conseguindo se libertar Não Impossível Eu sou mais forte do que você parece Do que parece Você não deve ter nada Você vai encarar para mim Que agora Eu vou derrotar essa criatura E agora você sai de perto de mim Que eu vou derrotar você Eu vou te pegar Você vai me Ai Vaga Eu Eu vou te atrasar mais um pouco Sabia? Você não vai Não 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 Maldito 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 Maldito